Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia Prazeres e sim, tá começando mais um vídeo nesse canal. Então gente, hoje o tema desse vídeo vai ser como ser uma It Girl. Eu acho que vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, no título, mas antes que esse assunto seja elaborado, eu vou dar um abraço muito forte para os meus bestes de classe e do balé. Um beijo e um abraço muito forte para cada um de vocês. Amo todos. E para as meninas, um abraço muito forte meu. Então gente, voltando lá no assunto de como ser uma It Girl, aqui vão as dicas. Primeira dica que eu nunca nesse mundo poderia esquecer, tenha um momento e uma relação íntima com Deus. Não precisa ser toda hora, pegue uma horinha ou 15 minutos, meio minuto do seu dia, para você só orar, pensar nas suas ações e pedir perdão por elas, agradecer. Gente, a segunda dica, tenha um estilo próprio. Não é que por causa daquela menina que está sendo coquete, você vai ter que ser. Gente, e quando eu falo de estilo próprio, é de emo até coquete. Porque tem vários tipos de estilo. Você pega um dia, vai lá no Pinterest e vê todos os tipos de estilo, e vê qual é o que vocês mais se... mais se vê naquele estilo. Ah, eu me vejo mais delicada, mais coquete. É, coquete. Ah, eu me sinto mais feminina. É, vai para o home only. A outra dica, gente, é que você tem que se arrumar para todo lugar que você for. Aí, uma coisa que eu quero explicar, que, ah, se eu vou para a padaria, eu não vou com a mesma roupa que eu vou para o shopping. E se eu for para o shopping, eu não vou com a mesma roupa que eu vou para a padaria. Você tem que ter uma roupa para cada ambiente, pelo menos. Ah, tem um monte de roupa aí em casa, mas só tem roupa para o lugar. Tipo, só tem roupa de grife, melhores roupas, que normalmente só dá para ir para o shopping, que é lá onde a gente vê as melhores roupas. E, tipo assim, você tem que ter uma roupinha meio alargadinha, né? Eu posso dizer assim, para o dia que você for ir para casa ou arrumar seus objetos. E uma roupa mais bonitinha, elegante, quando você for sair no shopping ou ir no cinema. Eu acho, eu gosto muito de me arrumar. Também, pessoal, não vá para a igreja com roupa que você vai para festas. Porque eu já vi na igreja pessoas com roupa curtíssima, roupa e short curto. E não, gente. Vá com um vestidinho longo, macaquinho, que dê super para o local onde você está indo. Outra coisa, gente, que literalmente caracteriza o Mighty Girl, eu já passei por isso, né? Então, assim, não ligue para a opinião dos outros. Antes, eu ligava muito. Se a pessoa falasse, ah, tu tá feia. Pronto, meu mundo acabava. Mas não, desde quando eu encontrei esse estilo, eu pensei assim. Pronto, chegou a hora, eu não posso mais ficar me laxumando por conta de gente que mal sabe da vida dele e quer saber da minha. E, tipo, da qualquer opinião. E eu tenho que me amar. Tipo, quando alguma pessoa vai falar, ah, você é feia, ah, você é uma baleia. Escreva ou pense, eu me amo. Não importa, gente. Quando alguma pessoa falar, tipo, mal de você, nunca vai te exigir se você tiver amor próprio. É sério. Desde quando eu tive, parece que entra por um lado e sai pelo outro. A pessoa vai falar para você, ah, você é feia. Aí a pessoa fala, você também, filha, já se enxergou no espelho? E não, gente. Não precisa ficar se laxumando por conta de gente significante. Aí a pessoa chega lá para você, ah, você é feia. Em vez de você ficar, ah, você também. Mas já se olhou no espelho? Meu Deus, garota. Você só fica assim. Manda um beijo para a pessoa que falou isso. Porque não tem como você fazer a outra pessoa pensar de outro jeito. Se aquela pessoa pensou assim, é a opinião dela, gente. Não tem nada a ver com você. Outra coisa, pessoal, é de você mesmo ficar se comparando. Eu não gosto muito dessas coisas, assim, de se comparar. Até mesmo que não definem uma it grow, é quando se compara. It grow é quando você tem um amor próprio. Quando você se cuida e se ama. Tipo, chegar da escola, fizer um bullying com você, você chega da escola, ah, não vou me cuidar, vou ficar na cama o dia inteiro. Se cuide. Tenha banho premium, dia premium, para cuidar de você, das suas unhas, do seu corpo, do seu cabelo, de tudo. Fazer um reset em você mesma. Escolha muito bem as suas amizades. E uma coisa, eu quero dar uma dica para vocês. Se aquela pessoa fala mal dos outros perto de você, tipo, ela fica naquelas rodinhas de amigos, aí se ela já te chamou uma vez e você ficou, Se você pedir para sair, se aquela pessoa fala mal dos outros, ela fala mal de você também. Não importa, gente. Qualquer pessoa pode ser o seu best, melhor amigo, mas se falar mal dos outros, cuidado, porque ela pode sim estar falando mal de você. Depois de tantas dicas que eu falei aqui, eu tenho que implementar. Desde o final de semana, uma tarde, uma noite, com as suas amigas. Com as suas amigas. Não pessoas que você acabou de conhecer e outro dia já está lá. Ai, minha best, dadadadadam. Que nem mal conhece a pessoa, as suas amigas de coração mesmo. Então, chame elas, faça uma festa do pijama, ou vão no shopping, vão no cinema. Gente, o que define Mighty Grown é aquela menininha de bolsinha, sabe? Com colpinha rosinha, indo no shopping. Quando eu vou no shopping, eu vejo... Meu Deus, eu não poderia, de jeito nenhum, deixar de fora se dedique aos estudos. Ai, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Tudo tem seu tempo. Tem tempo para você acordar, ir na escola, voltar, almoçar, lanchar, tomar banho, para tudo. Até para ouvir música tem tempo. Ai, você chega da escola, se você não tiver uma... Se você estudar de manhã até, né? Se você não tiver uma rotina tão puxada, você pode estudar logo depois que chegar da escola. Ou de tardinha. Tipo, o meu horário é 3 horas da tarde. Eu gosto muito de estudar nesse horário. Porque é o horário que eu estou mais calma, né? E eu me sinto bem estudando a este horário. E, gente, é muito bom estudar. E isso sim vai trazer vários benefícios para você. Tem uma horinha, o meu às vezes é 1h30, quando eu estou em período de prova. Mas, tipo, o normal é ser meia hora. O meu, né? Você define aí no seu estilo de vida real. Mas o meu é 30 minutos. E eu super consigo fazer o dever de casa e dar uma revisadinha no assunto de amanhã. Que no assunto de amanhã eu não tenho que esperar a professora explicar, explicar, explicar. E depois não está entendendo nada. Eu vejo o assunto... Ah, digamos assim. Amanhã vai ter letras e fonemas. Eu já estudo o que é letra, já estudo o que é fonema, já estudo o que é tudo. Para amanhã eu nem precisar ficar... Meu Deus, o que a professora escreveu? Porque parece que a tia está falando em árabe. Mas não, gente. É muito fácil. Estudar é muito fácil. E outra coisa que eu queria dirar de vocês, gente. Que muitas pessoas... Eu já ouvi de muitas pessoas o preconceito com a matemática. E não é só matemática. Várias outras matérias. Gente, tudo é fácil. Você que não tem um tempo ou não consegue entender por algum motivo. Se você passar um dia... Revisa um dia matemática. Outro dia história. Outro dia português. Outro dia geografia. Outro dia ciências. Outro dia de outras matérias. Você vai sim se dar bem. Não tem matéria que seja ruim. Não tem matéria que seja pesada para você ou difícil. Todas são de acordo com a sua série, gente. E se você está naquela série, é porque você sabe. Então, desde uma hora para você fazer resumos da prova ou da aula de amanhã. Resumos na escola também do dever de casa. E copia tudo certinho, gente. Não deixa lá a segunda questão e não copia o resto. Entendeu? Copia tudo, queridos. Outra coisa, gente, que eu venho vendo bastante nos últimos anos. É que dê orgulho. Não o orgulho, tipo, ai, eu tenho que fazer isso para dar orgulho. E ficar com aquela pressão. Não, tipo, ser coisa natural. Qualquer tipo de coisa já dá alegria aos nossos pais. Tipo, se dedicar no churro, como foi a última dica lá. Se você conseguir fazer todos os deveres em um dia, já deixa os nossos pais felizes. Não precisa comprar um carrão para eles para deixar eles felizes, não. E coisas básicas já deixam eles felizes. Eu sei disso, tá, gente? Outra coisa, gente. Aprenda novas línguas. O português é tipo a nossa língua. E quando você... Ai, eu quero viajar no mundo. Ai, eu quero ir para tal lugar. Ai, eu quero ir para tal lugar. Gente, eu sou mini fluente, né? Em inglês. Eu sei bastante inglês. E eu sou básica no japonês. Eu sei um pouquinho, tá? E o último, mas não menos importante. Tenha um hábito de higiene pessoal. Gente, é muito bom você ter um dia de banho premium. Como eu falei lá no início do vídeo. Ter um dia de banho premium. O que é banho premium, Sofia? Uma vez. O meu é os domingos. Eu faço. Eu passo esfoliante. Faço. Quando é dia de hidratação, passo hidratação. Quando é dia de nutrição, faço nutrição. E quando é dia de reconstrução, eu faço reconstrução. É muito bom. E sim, vai te dar vários benefícios à sua pele. Faço um dia de skin care. E uma rotina também de cuidados com a sua pele. Então, meus amores da minha vida. Foi isso. Eu amei gravar esse vídeo aqui para vocês. Que agora vai ter muito mais vídeos desse estilo de tigre, coquete, rosinha. Então, foi isso. Que Deus abençoe. Um beijo para todos vocês.